Vamos lá então, vamos conversar qual o posicionamento de dois bancos, tá? Eu quero perguntar já pra vocês, você possui margem? Por um acaso você tem margem disponível e não estava conseguindo fazer por algum motivo? Muitas pessoas estão nessa situação, tá? Tem margem disponível, vai consultar o extrato de empréstimo, aparece lá margem disponível, mas por alguns motivos não está conseguindo fazer a contratação do seu empréstimo consignado. Já registra aqui nos comentários se é o seu caso, tá? Se for o seu caso eu trago uma excelente notícia, excelente informação pra vocês, tá? Por quê? Dois bancos se posicionaram pra esta situação, pra esses casos de pessoas que tem margem disponível e não conseguiram fazer nenhuma portabilidade juntando a sua margem, não conseguiram fazer um refinanciamento juntando a sua margem, porque estão na situação, qual é essa situação? Nove linhas, né? Pois bem, pessoal, depois da sanção presidencial, está valendo o fim das nove linhas, tá? Realmente agora é lei, mas até o presente momento ainda não está parametrizado no sistema, ou seja, o Dataprev ainda precisa fazer os ajustes necessários, né? Pra que a proposta possa ser enviada e ser aprovada, não parar naquela trava de nove linhas, tá? E o que acontece, pessoal? Como eu disse, dois bancos já se posicionaram de forma muito positiva pra esse tipo de situação. O Banco Pan e o Banco Banrisul já estão recebendo propostas, olha só, Banco Pan, Banco Banrisul já estão recebendo propostas de margem para as pessoas que têm nove linhas, tá? Nós já estamos conseguindo colocar a sua proposta no sistema, encaminhar o link pra que você possa fazer a sua confirmação digital e depois só aguardar realmente a aprovação por parte do INSS. Mas, gente, vamos pensar. É uma informação boa porque se os bancos estão se posicionando desta forma, claro que não são todos os bancos por enquanto, mas geralmente é assim mesmo. Começa um, depois o outro e assim vai indo, né? Mas se dois bancos já se posicionaram desta forma, é porque realmente a questão do fim das nove linhas vai acontecer sim. Porque a gente sempre acaba ficando com o pé atrás. É lei, mas será que vai ser realmente colocado na prática? Outra situação. Se fosse demorar muito tempo assim, acredito eu que os bancos não estariam liberando a pré-digitação também, tá? Então, se isso está acontecendo, é positivo, é sinal de que em breve estas propostas, propostas de margem pra quem tem nove linhas, possa começar a aprovar brevemente, tá? Então, se é o seu caso, você está nessa situação, pode nos chamar através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar, você vai ser direcionado, a gente vai te passar qual o limite disponível, tá certo? Passar quanto você pode pegar com a sua margem, e aí sim nós vamos colocar a sua proposta no sistema, pra que você possa fazer a sua confirmação digital, e depois somente aguardar a aprovação por parte do INSS, por parte do Dataprev, tá certo? Então, a informação é boa, não é pessoal? Registra aqui nos comentários se vocês gostaram.